No aniversário de 448 anos de Niterói, o grande homenageado foi o filho da terra, o ator e humorista Paulo Gustavo. São duas esculturas em tamanho real, uma com o rosto do ator e outra representando a personagem de maior destaque da carreira do artista, a irreverente e debochada Dona Hermínia. Centenas de pessoas estiveram no local escolhido onde as estátuas ficarão expostas. O Campo de São Bento, parque bastante frequentado em vida por Paulo Gustavo. Aqui, ele realizou várias cenas nas três edições do filme Minha Mãe é uma Peça. Estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Niterói, Axel Grael, familiares de Paulo Gustavo e a artista Jô Gracine, que esculpiu as estátuas. A emoção tomou conta de Dona Déia, mãe do ator. É muita emoção da placa, da rua, da homenagem aqui da estátua, do Campo de São Bento. É assim, às vezes eu não acredito que isso esteja acontecendo. No mesmo horário foi lançado o livro O Campo, a Cidade e a Vida, notas sobre o Campo de São Bento. As comemorações do aniversário da cidade de Niterói foram encerradas com duas apresentações no Niterói Blues e Jazz Festival, uma no Teatro Municipal e outra na Sala Nelson Pereira dos Santos. Todos os dois eventos com entrada gratuita e respeitando os protocolos sanitários. Outras informações você vê dentro da nossa programação Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.